Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World, aqui no Desafio do Gelo... É, mano, mas nem começou, o que é que vem lá? Orlene, aí não, ih caramba, tá com praga aqui nas plantações, ah meu Deus do céu, e agora? Tem mais além desses? Deve ter, ah é, falta pegar isso aqui ainda, o que mais? Mas, opa, ah caiu um minério, ah tá, é que eu deixei rolando depois do último episódio, caiu um meteoro de ouro aqui, mas depois eu vou buscar ele, pegada aqui agora é a seguinte, é, todo mundo vem pra cá, Orlene, péssimo lugar, hein? A Orlene tomou o tiro, mano, ainda bem que os dois são range, né, o Gabriel tá sem, ih, o Gabriel é verdade, mano, o Gabriel perdeu o ombro esquerdo, eu acho que ele não consegue mais segurar a arma, não consegue, ué, ele tá sem o ombro? Como é que a pessoa perde o ombro, ele vai segurar um rifle de precisão com uma mão só? Mano, o Gabriel, ele tá melhor do que eu pensava, pô, eu achei que ele tava ruim, mas ele tá bom, na verdade Deixa eu só ignorar a velocidade aqui E aproveitar esse meio tempo pra eu Priorizar meu tratamento? Não Priorizar nada não Você vem pra cá, o K1 vem pra cá O Tony Vem pra cá E o Gabriel vem pra cá Maluco, mano, onde é que você entrou aí? Esses mecanoides tão Tão fumando orégano GG Ok, vamos lá Eu quero pegar esse episódio aqui, que eu quero mudar essa minha área aqui, ó Quero alterar essa área aqui Deixa eu desligar essa baterovski aqui Quanto eu tenho de combustível? 48 Tem ração? Tem Tem carne humana? Tem carne humana, mas não tem arroz Por quê? Porque eu preciso desligar Sabe como é que eu posso resolver isso aqui? Eu posso resolver isso aqui da seguinte maneira Eu vou colocar um interruptor aqui Porque quando der praga Vou colocar um interruptor aqui E aí eu vou trocar essas Essas cubas aqui Pra reconectar No fio do meio Reconectar, reconectar Já conseguiu reconectar todas? Aí Só uma, só que ficou errado, eu acho E agora pra saber qual foi Acho que foi essa aqui, ó Ou foi essa? Ou foi essa? Mano, alguma aqui ficou Tá puxando o fio daqui, ó Tá, quando eu desconectar aqui Eu vou saber qual que foi Vai lá, Gabriel Você que é um engenheiro Vai ser o nome Show de bola Esses mods novos que eu instalei de Opa, peraí Que eu instalei de De textura, né? Ficou bom, mano 315 Gabriel, pode construir os outros dois Geradores E eu vou Desligar esse interruptor Aqui agora Trabalho Passa a faca Pegou praga em tudo aqui, mano E eu preciso voltar a produzir, pô Na verdade, acho que as plantas Morrem sozinhas Só de cortar a energia Demora um pouco Mas elas morrem Talvez se eu abrisse a porta Seria mais inteligente Não seria? Ou desligar os Desligar os aquecedores Desligar os aquecedores É mais inteligente, né? Ih, a temperatura lá fora Tá menos 48 O jogo tá de sacanagem Agora que é pra temperatura subir Quero esse aço Obrigado Luke Vamos ver se você é sortudo mesmo É masculino Já começou mal Já começou mal Super imune Muito esperto 20 anos de idade É um garotão Saúde do Luke Não tem nenhum implante Não tem nada Tá com A fissura na coluna vertebral Pô, Luke Não vai ser dessa vez, mano E eu por enquanto Será que é interessante Eu Pegar os órgãos desse cara E agora o Gabriel Tá com 45% de manipulação Perdeu o ombro Eu preciso terminar logo Essas pesquisas Preciso terminar logo Tô pesquisando Fabricação É Fabricação Preciso terminar isso aqui logo Trabalho Arlene Esquece o resto Você vai pesquisar agora Igual uma maluca Onde você tá indo? Não Deixa isso aí O Luke vai morrer? Não vai ser hoje Tá muito longe pra eu pegar Pra eu ir lá salvar ele Eu não quero colocar uma caminha médica Lá do lado dele Sabe? Toda essa enrolação Não quero fazer isso Tô Tô concentrado aqui Eu quero mudar 319 de aço Aí começou a morrer Ok Agora eu ligo aqui de volta Acho que é mais fácil mesmo É cortar a eletricidade Cortar a eletricidade não É Desligar os aquecedores Desligando os aquecedores Acho que é mais simples Poder ligar esses aquecedores Em outro fio Que aí quando eu desligasse Esse interruptor Todos os aquecedores Desligariam Então eu vou Ele não troca pra lá? Filha da mãe Eu não posso escolher Onde ele vai Plugar o fio Olha o Tony Tá fabricando ali Combustível Peraí Deixa eu ligar a bateria Aqui de volta Quanto de aço? Acabou Peraí Mas eu tinha 300 e pouco de aço O jogo Tá me trolando Tem aço aqui Pra ir pegar Tem alguém com a granadinha O Tony Arlene Suelen Incapaz de violência Com um rifle É o Tony né mano O Tony é o cara Como é que ele tá aqui De saúde 100% de tudo Tem uma cicatrizinha De facada Mas o Tony Tá ligado né Vamos lá resolver isso Tony Vai ser o nome Só comer alguma coisa Primeiro Vai mano Bate um rango aí Nossa Onde ele tava Ô Tony Peraí Acho que faltou Colocar fio aqui né Senão aquele negócio ali Não vai Ah Marcelo Parabéns Agora tem que desligar Esse troço Tony vai comer Aí beleza Agora vem cá Vai vir em linha reta Por aqui Ó a estratégia do Tony Se liga só o Tony Como o bicho Ele é a frente Do tempo Agora ele vem aqui Ó Ó o macete As torres nem viram Ó Tum Bei Acabou Agora outra Tum Bei E aí Tony Mais uma granada lá Esse é o cara Resolve aí Ô tá bom Tá bom Caramba Tony se Ficou Ficou emocionado Transporta agora isso aqui Tem uma célula de energia De grátis Vamos Reivindicar ela E vamos Reinstalar ela Lá na base Com essa célula aqui Eu acho que eu mantenho Dois aquecedor Não mantenho Deixa eu só Confirmar Cada aquecedor 175 É isso mesmo E ainda sobra 50 watts Isso vai ser bom Pra Quando Vier uma Como é que é o nome lá Que corta a energia Uma tempestade solar Olha lá O Gabriel já Fez o trampo Que isso Aço Componente Plast e aço O resto Deletra Isso aqui é o que? Aço também É aço Tá suavão Tá tranquilo Deixa eu até Colocar na velocidade Máxima aqui Tá bem tranquila Essa base Galera Tá tudo de boa Tem um corpo Aqui pra pegar Pra virar Rango Rango não Ação É Rango de animal Transporta isso aqui Esse ouro aqui Eu preciso Minerar ele depois Mas agora A Arlene tem que pesquisar Mano Não adianta Então Eu quero Iluminar mais Essa sala aqui Vou iluminar Essa sala Mobília Porque aqui Eu vou mudar Pra cá Minha Minha fabricação Vou mudar pra cá Uma sala bem iluminada Tá menos 13 Aqui Eu tenho que melhorar A iluminação E a Como é que é o nome A iluminação Pra eles trabalharem melhor E a temperatura Pior que agora Lascou Isso aqui Ele gera Energia Pra essa área Ah Tem que ligar nele Vou garantir Dois Aquecedor Aqui Onde o Gabriel Tá Que esse urso Tá caçando ele Carlinho 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 Você vai ter que Peraí O Gabriel Tá com o rifle Tá com o rifle Não A Arlene Fez caquinha Poxa Poxa Arlene E o Gabriel Tá de cinto escudo Essa anta Eu tenho que tirar O cinto escudo Desses caras Estão equipando Sem a minha permissão Deixa eu primeiro Estunar esse bicho Só pra dar o tempo Da Arlene Correr Desequipa Eu tenho que tirar Das políticas O cinto escudo O Arlene Mano Eu preciso de ajuda Bom Eu preciso de ajuda Mano Você é o cara Da ajuda Porque a Arlene Não vai E ele vai Caçar Até matar Ele vai Comer Ele vai Jantar Arlene Os tunzinhos Pra dar tempo Dela correr Cadê O pão Pão Não erra Você tem que salvar Sua esposa Você não desistiu Não Porque agora Eu vou atrás De você Agora eu Tô te caçando Toma E toma E toma Filha da mãe É? Tá caçando? Então vem Nossa Onde foi Esse tiro Que o cuão Acertou? Toma Aqui é o cuão Ele mexeu Com a esposa Do cara Errado Arlene O que você tá fazendo? Agachada Pra casa Bom Pelo menos Rolou uma carne De urso Aí Não sei nem De onde veio Eu tinha que Ficar de olho Na vida selvagem Aqui Esqueci Vai lá Não tem nada Tinha que ficar de olho Tá curando Já Tá curando Tá curando Que sacanagem Então Essa célula aqui Ela tá gerando Taxa conectada 208 Dá pra ligar Mais Então E por que Que deu pra ligar 3 Estranho né Bom Como aqui é Alto o suficiente Então o que Que eu vou fazer Eu vou Trazer Essa célula Pra cá Pra manter Os quartos Minério De prata O louco Minerar Eu vou levar Essa célula Pra cá E aí Eu vou Reconectar Tem que Reinstalar Isso aqui Pra cá Já que dá Pra ligar 3 Nisso aqui Então Vamos lá Galera Vamos trabalhar Vocês estão Muito devagar Ó Tô com 45 Refeições Tô de olho Nice 89 De aço Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Vai Mano Vou perder Esse componente Cinto escudo É Políticas Gerenciar roupas O qualquer Vamos tirar Da armadura E agora Onde fica Isso Histório Nobre Veste Tribal Eu achei Que ficava Em armadura Cinto escudo Cego Termina aí Gabriel Que você vai Levar Esse daqui O resto Pode ficar aí Não tem problema Reconectar Não Aí Ih Deu ruim Só consegue Suprir 2 Droga Tá bom Podia ser pior Bom Beleza Deixa eu ver Se falta Alguma coisa Aqui Não Né Só estão Limpando E Fazendo Combustível Trabalhando Mano Essas texturas Novas Ficou muito Legal Olha isso Olha a poltrona Dá pra ver Até o pé Até o pé Beleza Tá iluminado Aqui Agora eu preciso Aquecer Essa área 20 graus Será que Será que 2 Aquecedor Aqui Dá conta Local de casamento Desconstruir Ninguém mais se casa Aqui não Já era Vou finalizar esse episódio Por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo